Atenção E Fouquet e a ponteira Trazendo o Divine Nymph No segundo lugar Nova Garota vai em terceiro Pucarana em quarto Queen Danic Largar a mal É a quinta Dark Love em sexto Duvide nunca em sete A Ana Montana corre em oitavo Nesta briga pelo nono Com Duwitzine Assim as competidoras Já abordam a cabeceira Da gás de chegada Com o porno A última curva E entram pela queda final Fouquet e a ponteira Divine Nymph Avança Nova Garota vem pelo lado de fora Cruzar os quatrocentos Enquanto isso Pucarana vai logo depois A seguir Duvide nunca Depois Dark Love Agora Divine Nymph Dominou a carreira Nova Garota Avança por fora Vem buscar o primeiro lugar Vão passando pelo cem É a dupla do Bocó Vão passando pelo cem Divine Nymph Também Nova Garota Brigam Cruzaram os cinquenta Divine Nymph Nova Garota Divine Nymph Nova Garota Leal e Bland Vão pro cinquenta Divine Nymph Nova Garota Divine Nymph Nova Garota Cruza na faixa final Tá aí o Leal Resistindo no último galão O Água Venta O Água Venta Depois que ele foi lá Falar com o Padre Tomazinho Lá no Lago da Batata Voltou outro É verdade O Água Venta O Água Venta O Água Venta